É uma honra muito grande, sou muito grato a todos os eleitores que me concederam esse terceiro mandato. É sempre o grande motivo do nosso engajamento na política e atender aos nossos eleitores, que é uma parcela da sociedade, no meu caso, todo o povo de santo, todo o cidadão que acreditou e que continua confiando no nosso trabalho. Então as expectativas são as melhores possíveis, sabendo que a cidade passa por um momento extremamente delicado, com muitas dificuldades na área financeira, muitos serviços estão falhando na nossa cidade. É isso que o eleitor quer, uma cidade funcional e nós temos que contribuir para que isso seja possível o quanto antes.